Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro aqui. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já há bastante tempo eu venho querendo conversar aqui com vocês, que é justamente sobre a carreira dentro do mundo da gastronomia. Quais são os tipos de restaurante que você aí que está interessado em trabalhar em bares e restaurantes que gosta disso, que tem vocação para isso? Qual tipo de restaurante você tem que buscar trabalhar para que você não se frustre? Por que eu estou falando isso? Está aparecendo aí na tela para você um comentário feito recentemente no nosso canal de uma pessoa que assistiu um vídeo lá sobre o papel do cumin e um relato que me chamou bastante atenção e eu resolvi então trazer esse vídeo meio resposta aqui, porque eu acho que é um assunto que vale a pena aí para todo mundo. Vale ressaltar também que eu gosto sempre de fazer esse tipo de vídeo resposta no formato shorts ou reels, mas como esse aqui me chamou bastante atenção então eu resolvi trazer ele no formato de vídeo. Então vou chamar a vinheta aqui e logo depois eu volto para a gente bater um papo mais profundo aí sobre sobre as carreiras no mundo da gastronomia. É isso aí pessoal, vamos lá. Eu vou ler primeiro aqui na íntegra, né? Estou aqui com o relato aí da Fabiana, Fabiana Martins, que é o seguinte. Estou a quatro dias de comim, não aguento mais ficar secando talheres e pilhas e pilhas de mais pratos. O gerente falou que é muito cedo para eu ser garçonete, porque não sei nem o preparo das comidas e falou, se o cliente te fizer uma pergunta, como é feito tal peixe, qual o modo de preparo dele? Você sabe responder? Eu falei que não. Daí ele disse, por isso você vai ficar como comim por enquanto até aprender falar todos os pratos, como é feito e o modo de preparo deles. E se o cliente pede um vinho para você? Você sabe abrir o vinho? Eu falei que não. Pois então. Daí eu falei, como eu vou aprender se só fico secando louça e secando talheres? Estou pensando em desistir disso. Então vamos lá. Primeiro eu vou responder aqui a Fabiana e vou tentar trazer aqui algumas visões aí sobre as carreiras no mundo da gastronomia. Gente, primeiro ponto, é normal, né? A Fabiana está há quatro dias no cargo de comim. Ela acabou de entrar. Então se você for pensar dentro de todo o plano de carreira, aqui no caso do salão, você entra como comim. Muitos restaurantes vão ter níveis de garçons diferentes. Garçom 1, garçom 2, garçom 3, ou garçom júnior, garçom pleno, garçom sênior. E isso tudo é muito importante para que você justamente se desenvolva dentro dessa carreira. É importante entender que apesar da carreira de garçom ou do trabalho de garçom, em geral, parecer um trabalho simples, né? Retirar pedido, levar pedido à mesa, ele é muito mais complexo. E tudo me leva a crer também que o restaurante em que a Fabiana está trabalhando aqui é justamente um restaurante muito sério, muito comprometido com a qualidade daquilo que está sendo servido, daquilo do serviço também que está sendo oferecido. E por isso, então, estipula um certo prazo para que um comim possa progredir na carreira e atingir ali um cargo de garçom. Eu até comentei ali, né? Quando eu respondi o comentário para ela, que eu, mesmo depois de formado na faculdade de gastronomia, durante muito tempo, eu fui lavador de louça, auxiliar de cozinha, limpei muita cozinha, limpei muita geladeira, lavei muita panela, lavei muito prato, até ter a minha primeira oportunidade como cozinheiro, efetivamente. E isso levou mais de dois anos. Se você ler alguns livros, algumas biografias sobre grandes chefes franceses, principalmente aqueles que surgiram pós-Novelle Cuisine, ou seja, após ali a década de 60, década de 70, você vai ver que o progresso da carreira deles também sempre foi muito pautada em aprender tudo que está na base, tudo que é inicial, se desenvolver primeiro como um profissional, para que um dia eles pudessem se tornar cozinheiros, subchefes, chefes e assim por diante. Então a Fabiana, ou qualquer um que esteja aí na situação da Fabiana, é importante entender que faz parte do processo. Por isso, o que eu recomendo para você que está entrando agora no mundo da gastronomia, seja você recém-formado numa faculdade, ou mesmo você aí que é um jovem que está começando agora, ou alguém que está reiniciando a carreira e encontrou aí na gastronomia uma saída, é importante que você se aprimore, que apesar de parecer simples, principalmente esses trabalhos em restaurantes que têm um certo nível de sofisticação, que trabalham de uma forma mais profissionalizada, são locais que vão exigir sim uma formação até mesmo acadêmica, dependendo do cargo que você busca. Então no caso aqui da Fabiana, ela está ali como com mim, então é importante, por exemplo, que ela busque se qualificar até mesmo primeiro como com mim, para depois fazer um curso de garçom, para que se um dia ela quiser chegar a um cargo de liderança, ela se aperfeiçoa e faça um curso de método. E aí vem uma pergunta que muita gente me faz, mas professor Pedro, em qual curso eu devo fazer? Pessoal, isso é uma resposta muito complexa, por quê? Existem escolas que são regionais, que são muito localizadas aí da sua cidade, da sua região, do seu estado, que eu não conheço, então eu não posso recomendar para você, dizendo se elas são boas ou não. O que eu conheço, que tem nível nacional, é o Senac. O próprio Sebrae também, vez ou outra, acaba oferecendo algumas qualificações aí para garçom e tudo mais. Inclusive o Sebrae tem cursos de desenvolvimento de cardápio, tem cursos de atendimento ao cliente, que são gratuitos de forma EAD no próprio portal deles. É só você entrar lá no portal do Sebrae, buscar por cursos gratuitos, que eu tenho certeza que você vai encontrar algum que possa enriquecer e engrandecer a sua carreira para que você possa ter, inclusive, mais respaldo acadêmico, técnico e teórico na hora de você buscar uma promoção, na hora de você buscar evoluir. Então, Fabi, está normal, não tem nada de errado. Inclusive eu recomendo que você fique nesse cargo de comim durante seis, sete meses, às vezes até mesmo um ano, para que você pegue bem a função e observe os outros garçons, observe o trabalho dos bartenders, converse com o pessoal da cozinha, se interesse pelo serviço. Quatro dias é muito pouco, é quase nada em termos de carreira dentro do mercado da gastronomia, fechou? Agora, vamos falar aqui com você que, assim como aparece aqui a Fabiana, encontrou na gastronomia uma profissão, um local para você crescer, um local para você desenvolver uma carreira sólida e assim por diante. Primeiro ponto, é importante compreender que existem dois grandes grupos, dois grandes tipos de restaurante. Aqueles que são restaurantes comuns, populares, simples, como self-services, restaurantes familiares, restaurantes tradicionais, fast foods e assim por diante, onde normalmente o foco desses restaurantes não está necessariamente na qualidade do atendimento, na qualidade da comida oferecida, mas sim no giro, na venda. Ou seja, são locais que vão trabalhar com custo mais reduzido, consequentemente, profissionais com mais baixa qualificação, aqueles que estão em início de carreira, aqueles que não se qualificam, aqueles que não estudam, que não se aperfeiçoam, consequentemente, vão pagar salários mínimos, vão pagar o piso dentro da carreira, que vai variar, claro, de cidade para cidade, de estado para estado, vai variar aí das convenções sindicais e assim por diante, mas que em geral está ali no piso, está no salário mínimo. Se você gosta de gastronomia, se você estuda, se aperfeiçoa, não é nesse tipo de restaurante que você tem que trabalhar. Você tem que buscar locais que valorizem esse estudo, esse progresso da sua carreira. E a gente está falando aqui, normalmente, de restaurantes mais sofisticados, mais voltados à alta gastronomia, restaurantes voltados à hotelaria, principalmente aqueles hotéis que têm um certo nível ali de sofisticação, restaurantes, vou trazer alguns nomes aqui, como Coco Bambu, Madeiro, Outback, ou seja, grandes empresas que conseguem pagar comissões, que conseguem pagar salários até um pouco melhores. Obviamente, você pode trabalhar aí no madeiro da vida e falar para mim, mas Pedro, trabalhar no madeiro é péssimo, é assim, é assado. Eu te entendo. Muitas vezes, não é que são locais perfeitos para trabalhar, são locais que vão pagar salários maravilhosos e assim por diante, mas são locais que vão reconhecer, na maioria dos casos, é claro, lembre-se, empresas são feitas por pessoas, lojas específicas são feitas por pessoas, mas que, em geral, vão te valorizar. Eu conheço garçons do Coco Bambu, por exemplo, que têm curso, que têm qualificação, que têm experiência, que ganham 5, 6, 7, 8, até 10 mil reais por mês, porque além de terem bons salários, também têm bons comissionamentos, que vendem bem, que se aperfeiçoaram aí na arte da venda, conhecem muito bem os vinhos, conhecem muito bem os coquetéis, sabem muito bem sugerir, ler o cliente, juntar pratos, ou seja, entendem, sabem vender. Por que se aperfeiçoaram? Por que, justamente, se qualificaram para alçar voos maiores? Métries, por exemplo, conheço muitos métries de hotelaria, como, por exemplo, de hotéis como Hilton e assim por diante, que ganham 10, 12, 15, muitas vezes até 20 mil reais de salário, justamente porque se entendem como profissional da gastronomia e buscaram trabalhar em locais que valorizem a sua progressão. São pessoas, muitas vezes, que falam duas, três, até quatro línguas, justamente fazem o atendimento de clientes internacionais, tem cursos de sommelier de vinhos, de cachaça, de cervejas, sabem, tem cursos de harmonização, até mesmo de gastronomia. Então, são profissionais muito diferenciados. Então, se você é uma pessoa que enxergou na gastronomia um ótimo mercado para você, então busque se qualificar. Não espere que as coisas caiam no seu colo só porque você tem vontade de fazer, porque você acha que você vai conseguir fazer a carreira dentro da gastronomia. É uma carreira como qualquer uma outra. Um médico, ele não é médico sem se formar em medicina. Ele não se torna otorrinolaringologista sem ter uma especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado e assim por diante. E por que não trazer essa visão de estudo, de aprimoramento, para o mundo da gastronomia? Então, são dois caminhos aí que você tem que seguir, que em paralelo, é claro, né? Primeiro, se aperfeiçoar, buscar estudar, se aprofundar, entender mais sobre essa área que você está trabalhando. E em segundo lugar, é claro, buscar emprego em locais que valorizem essa sua qualificação, esse seu olhar técnico, essa sua busca por evoluir, por crescer dentro ali da empresa. Fechou? Uma última dica aqui, é claro, converse com pessoas do setor, busque se aproximar de pessoas do setor, indo a encontros, feiras e assim por diante. E é só dessa forma que você vai estar, então, ainda mais qualificado. Eu espero aí que eu tenha esclarecido tanto a dúvida da Fabiana, quanto também aí te orientado, né? Principalmente você que muitas vezes está um pouco frustrado com a gastronomia, ou está ali, entrou num cargo e você acha que tem condições de subir de cargo, mas não sabe porquê, muitas vezes não é promovido, fechou? E é claro, se restar alguma dúvida, ou você quiser algum tipo de orientação na sua carreira, fique à vontade para deixar aqui nos comentários, ou buscar lá no Instagram, né? Me mandar um direct lá no Instagram, no arroba gastronomiaprofissionaloficial. Tudo mais, peço para você aí, se você gostou, se inscreva aqui no canal, curta o nosso vídeo, compartilhe ele aí com seus colegas de trabalho, conheça os nossos cursos online lá na Udemy, e é claro também os nossos livros à venda lá na Amazon. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você e até a próxima!